Música Meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse canal. Se você chegou até aqui, é porque você foi chamado por Deus também para ouvir a sua palavra. Porque essa playlist é sobre a palavra de Deus. E hoje tirado de São João capítulo 8, de 21 a 30. Disse Jesus aos judeus, eu me vou e vós me procurareis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Comentava os judeus, será que ele vai suicidar-se? Pois está dizendo, para onde eu vou, não podeis ir. E Jesus dizia-lhes, vós sois daqui de baixo e eu sou do alto. Vós sois deste mundo e eu não sou deste mundo. Já vos disse que morrereis nos vossos pecados. Pois se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Diziam-lhe então, quem és tu? Respondeu-lhe Jesus. O que vos tenho dito desde o início, sobre vós tenho muito a dizer e a julgar. Mas aquele que me enviou é veraz e eu digo ao mundo o que dele ouvi. Não entenderam que era do Pai que lhes falava. Disse então Jesus, quando tiveres levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo. Mas falo como o Pai me ensinou e aquele que me enviou está comigo. E não me deixou só, porque sempre faço o que lhe agrada. Após ter falado isso, muitos creram nele. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Esse evangelho, ele tem basicamente duas partes. Uma denúncia que Jesus faz do pecado dos judeus. Eu me vou e vós me procurareis. Mas morrereis em vossos pecados e para onde eu vou não podeis ir. A gente não para para pensar muito, mas é uma fala forte. Numa outra ocasião, Jesus dizia aos seus discípulos. Jesus, na casa do meu Pai, existem muitas moradas e eu vou preparar-lhes um lugar. Então, quer dizer, para vocês tem lugar. Agora, o que ele fala hoje aqui no Evangelho é outra coisa. Para onde eu vou, vós não podeis ir. E não podeis ir, por quê? Porque eles não quiseram. Não é porque o caminho estava fechado. É porque fecharam o coração deles. Então, a primeira parte desse evangelho é uma denúncia contra o enrijecimento, o pecado das autoridades, dos chefes religiosos judaicos. A segunda parte do texto é uma auto-manifestação de Jesus. É Jesus falando de si mesmo. E aí ele usa a imagem de levantar. Quando tiveres levantado o filho do homem, então sabereis que eu sou. Essa palavra, eu sou, só Deus podia dizer. Eu sou aquele que é. E estiver levantado já é uma alusão à crucificação. Lembrando que lá no Antigo Testamento, Moisés, por ordem de Deus, levantou uma serpente de bronze num bastão para que o povo pudesse ser curado de seus pecados. Essa história, inclusive, é uma história que merece um comentário. O povo estava saindo do Egito, terra da escravidão. Deus é o Deus da vida. Estava tirando o povo para a vida. E o povo começou a reclamar contra Deus, dizendo, Deus nos tirou de lá, foi para a gente morrer no deserto. Nós não aguentamos mais comer essa comida miserável. Então, Deus permitiu que o povo fosse picado por serpente. E aí o povo mudou de ideia. Não, o Senhor é que nos salva, tem dó de nós. Falando com Moisés, pede a Deus para ter dó de nós. Então, Deus pede a Moisés que erga uma serpente de bronze. Levanta um suporte. É porque veneno de cobra cura com veneno de cobra. Enquanto as pessoas não encarassem o mal de frente, e o pior mal era o que estava fazendo, a negação de Deus, eles não seriam curados de seus pecados. Uma vez que encararam esse mal, a serpente continuou picando. Mas aí já não causava o mal ao povo. Não causava a morte do povo. A ideia da serpente de bronze é essa. Você tem que encarar o mal para ser curado dele. Reconhecer, vamos dizer assim, esse mal para ser curado dele. E Jesus está dizendo, o dia que vocês me levantar, ou levantar, tiverem levantado o filho do homem, bem, então sabereis que eu sou Deus. É estranha essa maneira de Deus se revelar a nós. É a cruz. O nosso Deus não tem uma revelação, assim, espetacular, mas uma revelação de completo esvaziamento de si, da sua dignidade. Deus esvaziou-se completamente de si mesmo. não dá para ser cristão sem a cruz. Não dá para ser cristão negando a realidade da cruz. Às vezes, a gente quer um cristianismo suave. Um cristianismo soft. Um cristianismo descompromissado com o outro. Não. Ser cristão é aceitar o caminho de Jesus, que é o caminho também da renúncia, da entrega, do sacrifício pelo outro, do esvaziamento de si mesmo. Eu queria que você refletisse sobre isso. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Fique com Deus.